Oi, queridos dias, eu estou aqui comendo o que soubeu da estreia de Natal, tomando um rio, é a rosa grega, uma ave, vai reitar uma delícia. Agora ele começou a novela e eu estou entrando, orientando a novela e conversando com o pessoal de casa. E aí, eu não sei o que é que eu tenho hoje. E aí, eu não sei o que é que eu tenho hoje. E aí, eu não sei o que é que eu tenho hoje. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto